Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos explorar uma técnica muito útil para testar a saúde de transformadores, especialmente esses transformadores de fontes chaveadas tipo chopper, usando uma ponte LCR. E também vamos ver algumas características importantes, relevantes desse tipo de transformador. Se você trabalha com eletrônica e precisa garantir que seus transformadores estão em boas condições, esse é um teste bacana que a gente pode fazer. Bom, o objetivo de teste aqui é avaliar a integridade desse tipo de transformador. O que a gente vai verificar? Vamos ver se a indutância do enrolamento primário e secundário está correta e se o acoplamento magnético entre os enrolamentos está funcionando. A gente faz alguns princípios básicos aqui de indução eletromagnética. Por exemplo, esses transformadores, eles têm características típicas de mostrar um ângulo de fase, que é um dos parâmetros que a gente vai medir, próximo a noventa graus. Esse ângulo de fase é entre a tensão e a corrente. Quando a gente mede a indutância e mede o ângulo também. Isso vai indicar que o transformador está funcionando de maneira predominantemente indutiva, que é o que a gente quer. Se por acaso a gente tiver algum problema, um regulamento é curto circuitado, por exemplo, a indutância vai cair, a indutância de um dos dos lados, por exemplo, um curto circuito no secundário, a gente medindo no primário, vai cair essa indutância e o ângulo de fase também cai. Esse tipo de medida vai ajudar a gente a detectar curtos circuitos internos, degradação no núcleo e outros problemas de construção do transformador que você estiver testando, ok? Bom, o teste pessoal é o seguinte, a gente vai fazer uma medida direta aqui no primário e vamos deixar o secundário em aberto, não vamos fazer nada com o secundário, vamos fazer essa medida de indutância. A questão é que a gente não sabe qual é a indutância padrão de cada um desses diversos tipos de transformador, esse é um problema, eu tenho um indutímetro, mas eu meço aqui, mede tantos milienres, eu não sei se esse é o valor padrão, muitas vezes eu não tenho acesso ao datasheet do produto, então não tem como saber se está correto ou não aquela indutância. Daí a diferença da gente avaliar o ângulo de fase. Que ângulo de fase é esse aí? Deixa eu lembrar, pra quem tiver mais interesse, dá uma checada aí no vídeo sobre impedância aqui do canal, que eu descrevo essa questão do ângulo de fase com mais detalhamento. Então, pessoal, só pra recapitular, quem quiser olhar aí no vídeo sobre impedância pode ter uma ideia melhor, mas basicamente quando a gente usa corrente alternada aqui num circuito que tenha indutâncias, capacitâncias e resistências, a gente pode ter defasagens em função desses elementos reativos, basicamente o indutor e o capacitor vão fazer defasagens. Então, a gente tem o que a gente chama de diagrama fasorial, em que esse eixo principal aqui é um eixo da tensão resistiva, puramente resistiva, esse daqui da tensão indutiva, esse daqui da tensão capacitiva. Então, por exemplo, um circuito puramente indutivo, ele vai ter um ângulo de 90 graus de defasagem entre a tensão e a corrente. No caso de um capacitivo, vai ter um ângulo de menos 90 graus, daqui pra baixo. E se for puramente resistivo, o eixo vai ficar aqui em cima mesmo, vai ser zero graus, sem defasagem nenhuma. Então, um circuito puramente resistivo, não tem defasagem, o puramente indutivo tem uma defasagem de mais 90 graus e o puramente capacitivo de menos 90 graus. Qualquer coisa entre um e o outro, ou seja, quando eu tenho um circuito que tem tanto elementos capacitivos quanto indutivos, eu vou ter alguma coisa aqui pelo meio. Se eu tiver aqui pra cima, por exemplo, um ângulo aqui nesse sentido, eu vou ter um circuito um pouco mais indutivo, né? Do que capacitivo. E pra cá, ele vai ser mais capacitivo, com ângulos negativos, com ângulos positivos mais indutivos. Então, basicamente, o que a gente espera de um transformador é ter um ângulo muito próximo a 90 graus, pra que tenha a menor influência possível de capacitâncias parasitas e outros elementos que diferenciem essa esse ângulo de 90 graus, que seja menos do que 90, por exemplo. Então, uma forma aí a gente pegar aqui o transformador, aí vem a técnica que a gente utiliza pra verificar. Eu tô usando uma ponte LCR. Detalhe, eu posso medir também transformadores com núcleo de ferro, esses que a gente usa em 60 hertz. com alguns cuidados aqui, já que muitas vezes a medida não é tão precisa. Um dos cuidados é ajustar a frequência da ponte pra um valor compatível com o tipo de transformador que você tá usando. Esses com núcleo de ferrite, você pode usar frequências aí de um kilohertz até dez kilohertz, por aí. Funciona bem. O outro, que usa rede elétrica, a frequência de cem hertz é mais indicada. Então, uma frequência mais baixa, pra gente poder medir com mais precisão. Então, por exemplo, eu vou pegar esse transformador aqui e botar aqui numa das entradas. Tanto faz, tá, pessoal? O primário ou secundário. O importante é você ver onde tá o enrolamento, porque também se você ligar em pinos que o enrolamento não esteja conectado, não adianta nada, ele vai dar um valor totalmente fora do correto. Eu vou ajustar aqui pra indutância, é, indutância, ok? E aqui nesse meu display secundário, eu vou medir o ângulo de fase. Eu vou trocar aqui, ele tá em fator de qualidade e aqui tá em ângulo de fase. Ok, tá em aberto, né? Ok, pessoal, vou escolher aqui a frequência de dez kilohertz. Vamos usar esse transformador aqui, tanto faz um lado quanto o outro. Eu vou colocar aqui em um dos enrolamentos. Vamos ver quanto é que ele mede. Muito bem, mediu noventa e seis microenres, como a gente pode ver, e o ângulo de oitenta e nove ponto dezoito graus. Tá ótimo, né? O que acontece? Eu tô medindo um ângulo próximo a noventa. Isso é aceitável, é claro que ele não vai medir noventa preciso, porque certamente eu tenho capacitâncias parasíticas aqui, e outros fatores que vão dar uma diferença aqui. Importante não ser muito longe de noventa, né? Se ele já apontar aqui um ângulo muito baixo, é, 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 por sinal de que o transformador ou é de má qualidade, ou ele já tá com algum problema. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um curto em um dos enrolamentos do secundário. Qualquer um deles, tá? Vou dar um curto aqui, nesse aqui. Olha o que aconteceu. A indutância caiu, o que é esperado, e o ângulo de fase também, o que é esperado. Tá lá, ó. Caiu pra trinta e sete graus, trinta e nove, e a indutância é dois pontos setenta e oito microenres. Vou tirar. Vou dar um curto nesse outro, nesse outro aqui. Olha lá, caiu pra setenta e oito, oitenta e noventa e três microenres. Agora, nesse outro aqui, vinte e sete graus, dois microenres. Repare. Esse é um comportamento esperado, né? Como é que a gente pode interpretar os resultados? Se você medir, sem curto, um ângulo de fase próximo a noventa graus, isso indica que o transformador está funcionando corretamente, e tem boas características indutivas e de acoplamento magnético entre os enrolamentos, tá? Agora, quando você coloca o curto, o que é que é esperado? Uma queda significativa no ângulo de fase. Isso é já esperado, ele pode até cair bastante, desde que ele fique ainda na faixa do ângulo positivo, ele não deve indicar um ângulo negativo, porque um ângulo negativo significa que ele não está mais com característica predominantemente indutiva, ele passou pra área da área capacitiva, e provavelmente isso indica algum problema. Então, mas se ele ficar ainda na área positiva, mesmo que caia bem, isso significa que ele está bom quando você der o curto aqui, ok? Que tipo de problemas ele pode indicar? Basicamente, um curto-circuito parcial nos enrolamentos, caso você não meça, você já coloque aqui, ele deu um ângulo muito baixo aqui, pode ter um curto-circuito parcial em algum dos enrolamentos, você pode ter danos no núcleo que reduzam essa indutância, ou algum tipo de perda excessiva, tipo resistência interna alta, ou uma capacitância parasita alta também, tá? Esse tipo de problema é o que pode acontecer se você medir um ângulo muito baixo, ok? Vou testar um outro aqui, vamos pegar um pequeno, vou pegar esse aqui, esse outro transformador, vou colocar aqui, aqui é o primário, vamos ver quanto é que ele mede, 89, ó, 89 graus, 5 miliões, 5.7 miliões, eu não sei se ele é 5.7 miliões ou não, eu não sei, o que eu sei é que ele tem que ficar próximo a 90 graus, esse é um fator importante, relevante na maioria dos transformadores, agora eu vou dar um curto aqui, do lado de cá, vou encostar aqui, ó lá, caiu pra 6 graus e 10 micro-enres, deixa eu dar um curto nesse outro aqui, outro enrolamento, 9 graus, 10 graus, 10 micro-enres, ok? O que prova que ele tá ok, isso é só pra checar que realmente tá funcionando, o acoplamento magnético, tá funcionando de maneira correta, e a medida do ângulo também tá sendo feita de forma correta, tá? Com o valor esperado dentro da nossa expectativa. Um outro modelo, esse vermelhinho aqui, que é diferente, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu acho o enrolamento certo, muito bem, 200 micro-enres, 90 graus, 90.65, é estranho, né? Passou até do limite ali. Ok, agora vamos dar um curto aqui, ó, caiu pra 56 graus, 116 micro-enres, quando eu dou o curto, ok. Importante é o ângulo aqui, inicial, se ele já começa com o ângulo inicial, desconfie que é um problema, independente da sua medida de indutância. Agora, aqui nesse transformador, ainda mais esse pequeno aqui, transformador antigo, a gente vai ter uma medida um pouco diferente, tá? Só pra exemplificar, é mais recomendável a gente trabalhar só com os diferite, mas só pra gente exemplificar que também poderia funcionar aqui, eu vou botar uma frequência mais baixa, 100 hertz, eu vou botar aqui e vamos ver quanto é que ele indica. Ah, 536 mili-enres e um ângulo um pouco baixo, né? 78, 84, mas é a característica dele. Esse tipo dá um ângulo um pouco menor, tem muita influência aqui, talvez ele já esteja com algum problema aqui de de capacitância parasita maior, tá? Mas independente disso, vamos lá, eu vou dar um curto aqui nos enrolamentos do secundário aqui, ok? Vou juntar um aqui, juntei, caiu pra 5 graus, 6 mili-enres. É o que ele daria muito menor, então, se tivesse algum problema do outro lado, né? Agora vou juntar esse outro aqui, ó. 5 graus, 6 mili-enres também nesse outro enrolamento, tem dois enrolamentos. Soltei, deixei em aberto, volta lá pra perto de 80, um pouco mais baixo do que aqueles outros ali, mas ainda não dá pra considerar que ele esteja ruim, ok? O ideal é que fosse maior aqui, né? 80 e pouco, né? 85, 86, perto de 90, mas também não tá de todo ruim, quase 80 graus pra esse trafinho aqui antigo, ok, pessoal? Então, essa é uma técnica interessante, é óbvio, ela exige uma ponte LCR, as pontes LCR, quase todas vão ter essa função secundária aqui de medir ângulo, de fase, pelo ângulo, você consegue testar a saúde do transformador. Esse teste tem que ser feito fora da placa, tá? Antes que perguntem, você pode até testar na placa, mas pode ter interferências dos circuitos adjacentes. Então, o ideal é testar fora. Antes de instalar na dúvida, você saca o transformador, testa ele. Dessa forma, você já vai ter uma boa ideia se ele está com valores adequados, especialmente o valor de ângulo de fase, ok? Então, fica aí a dica de como testar transformadores, entender um pouco de onde vem esse ângulo também. Vale a pena dar uma estudada aí para quem quer dar uma relembrada na questão de impedância e corrente alternada em indutores. Para entender essa questão de ângulo, né? Essa questão de atrasa a corrente, adianta a corrente, e por aí vai. Nesse caso aqui, a gente está falando de indutores, que é o que tem dentro dos transformadores, são os enrolamentos, e eles adiantam a tensão em relação à corrente. Ok, pessoal? Bom, pessoal, fica mais essa técnica aí, eu já mostrei outras formas também de testar com osciloscópio a integridade de um transformador desse tipo, Chopper, ou também tem um outro vídeo aqui sobre como testar Chopper com um circuito especificamente desenhado para esse teste, um oscilador que faz um teste a partir de a informação de um LED. Vale a pena também quem quiser construir esse circuitinho em separado, mas tendo acesso a uma ponte LCR é uma forma bem prática de testar conhecendo essa questão do ângulo de fase. Ok? Se vocês acharam interessante esse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.